É com muita alegria que divulgamos o resultado do edital do Banco de Boas Práticas 2023. Esse edital não foi um concurso ou uma competição, mas sim um exercício de reconhecimento e compartilhamento de experiências de sucesso. Além disso, demonstra como a cooperação, a inovação e a resiliência são fundamentais para enfrentar os desafios do dia a dia das cidades brasileiras. A atualização do Banco de Boas Práticas foi uma entrega da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil na Semana Nacional de Redução de Riscos. Assim, agradeço a todos os colegas que remeteram suas práticas e convido a todos para explorar o Banco de Boas Práticas, aprender com elas e implementá-las nas suas localidades. As práticas destacadas em 2023 abrangem cinco eixos temáticos. Ações de enfrentamento à sequestiagem, estoques estratégicos em proteção e defesa civil, estruturação de órgãos de proteção e defesa civil, iniciativas para a comunidade e núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Acesse o resultado do edital do Banco de Boas Práticas 2023 em gov.br.mdr e se inspire. Defesa Civil, somos todos nós! Legenda Adriana Zanotto